Bom, vamos lá em direção ao Naruto e depois eu começo a fazer os diálogos aleatórios pela cidade Pra ver se a gente consegue mais alguma coisinha Então, não é que tá realmente estudando? E aí, quem é você que fez o verdadeiro Naruto? Oi Sakura, você veio estudar também? Fui lendo e decorando tudo que tá escrito na lousa Afinal, é trabalho de treinador evitar que seus preciosos pokémons se machuquem na batalha, certo? Então Sakura, o que queria, hã? Você tem algo pra mim? Entrei o pacote Então, o que é isso? Deixa eu ver É um mapa da região Ah, tem dois mapas aqui Não preciso de dois mapas Aqui Sakura, fica com um E assim eu consigo o mapa Pai, coloquei nos itens-chave Ah, bem de acordo com o mapa, a cidade de Olinbury é a próxima cidade A usinagem lá Será perfeito para eu treinar meus novos pokémons? Eu vou seguir meu caminho para ser o melhor treinador de todos os tempos Te vejo mais tarde E o que você estava tanto vendo aqui na lousa? Na lousa mostra as mudanças que podem afetar seu pokémon durante a batalha Sobre qual tema eu gostaria de ler e verdade tem que ser dita Não preciso ler de nenhum porque eu já sei o que os cinco efeitos fazem Que é envenenar um ataque normalmente do tipo grama ou do tipo inseto E acaba fazendo o inimigo sofrer dano de veneno toda rodada Pokémons do tipo veneno são imunes a esse dano Eu acho que o Aço também era imune, mas aí eu não lembro Ou seja, tem coisinhas que eu não lembro também Quem mais se mirar, porém É causado por efeitos de ataques de fogo Ou seja, o pokémon de fogo normalmente não vai sofrer com isso O congelar, que é um movimento raro da gente ver assim Mas é afetado naturalmente por ataques do tipo gelo Que impede o pokémon de realizar qualquer tipo de ação E é isso aí Paralizado Normalmente relacionado a ataques do tipo elétrico Mas também alguns pokémon de grau conseguem causar isso Com os spawners paralisantes Que faz o que? Primeiro ele reduz a velocidade do inimigo Fazendo ele normalmente atacar sempre depois Eu não sei se é uma redução assim A ponto de isso sempre acontecer Ou é só uma redução e já era E aí coincidentemente o inimigo tem mais velocidade O importante é Ele tem chances de acabar atacando E chances de não atacar E é isso aí Dormindo O pokémon dorme Acabou Ou seja, ele fica lá deitado no meio do campo de batalha dormindo Tem ataques que você consegue usar exclusivamente dormindo Eu não lembro em qual das gerações Mas eu sei que eu tive um pokémon que usava esse tipo de ataque mesmo Eu equipava o movimento res Que é pra Usar o pokémon dormir e recuperar o tamanho de HP E depois eu ficava spamando esse ataque que ele só faz quando tá dormindo Que é tipo um ronco Além da estratégia de usar o Devolador de sonhos Que se eu não me engano foi na série do pokémon Firehead Que eu segui a estratégia com o hunter de lá Que eu fazia o inimigo dormir e depois devorava o sonho Pra causar o máximo de dano possível Bom, vamos pegar o item daqui Ou seja, o excelente item pra vender E a gente descobre que o item de luta são excelentes itens pra se vender É basicamente isso Tá, deixa eu dar uma saída aqui Porque Infelizmente como vocês viram lá a data Ou seja, eu sei Outra coisa que eu tenho que fazer aqui agora Outro pequeno evento Ei, ei Você treina pokémon, certo? E você não conhece o Poké-Logio? Este é o Relógio Pokémon Ou simplesmente Poké-Logio É raro alguém que não conheça o Poké-Logio Você entendeu Eu criei o Poké-Logio E agora estou distribuindo Não é só isso Eu estou realizando uma campanha promocional de Poké-Logio Tudo que você tem que fazer É achar os três palácios na cidade de Jubilif Se você encontrar-os Vou te presentear com o Poké-Logio E é isso aí Agora vamos lá atrás direto dos três palácios Depois eu explorar o Sartre na cidade Oi, eu sou um palácio do Poké-Logio Tente responder minha pergunta O pokémon cresce derrotando os outros E ganhando pontos de SSP Sim Ding Dong está absolutamente correto Pokémons crescem derrotando os outros pokémons em batalha Alguns pokémons crescem em forma diferente E em um progresso conhecido como evolução Aqui está o seu cupom do Poké-Logio E assim a gente pega o primeiro cupom Então fica lá entre chaves Agora eu tenho que ir em busca dos outros Então vamos ir direto até eles Então está aqui o segundo Pelo menos eu acho que é o segundo Só estava seu terceiro Eu sou um palácio do Poké-Logio Tente responder minha pergunta Pode um pokémon segurar um item? Sim Ding Dong está absolutamente correto Cada pokémon pode segurar um item Alguns itens se tornam efetivos Só que depois que são segurados pelo pokémon Outros podem ser comidas pelo pokémon Se necessário durante a batalha Aqui está o seu cupom do Poké-Logio E sim, eu fui no 3 sem querer Ou seja, cadê o 2? O 2 deve estar para cá Ele está mais aqui em cima Aparentemente não Porque eu sei que eles estão pela cidade Ali ele pediu para a gente não falar com ele Mas ele também disse para a gente falar com ele E é isso aí E ele estava de fato aí avançando Oi, sou o palácio do Poké-Logio Tente responder minha pergunta Assim como os tipos de pokémons Os movimentos também possuem tipos? Sim É praticamente responda sim tudo Está absolutamente correto Se um tipo de pokémon corresponde ao tipo de movimento Então o movimento se tornará ainda mais poderoso Aqui está seu cupom do Poké-Logio E assim juntamos os 3 cupons Bom, vou mostrar rapidamente esses cupons aqui na mochila Então está aí, cupom 1 Cupom 3 E cupom 2 Dá para ver que eu peguei na ordem certinha Vamos lá dar os cupons E já desbloquear o Poké-Logio Que ele tem uma coisinha bem interessante Então, e aí? Deixa eu me contar esses cupons Vou usar o Poké-Logio aqui 1, 2, 3 Bravo, repito, bravo Em troca desses cupons Vou utilizar o relógio Pokémon Ou Poké-Logio para encurtar E é isso que é muito interessante Porque ele é literalmente um relógio Ou seja, ele vai ficar mostrando a hora que eu estou fazendo a gravação do vídeo Ou seja, vocês já tem acesso ao dia Agora vocês tem acesso à hora Né? Você pode adicionar aplicativos ao seu Poké-Logio Para tornar o mais versátil Tô aqui na tela do Poké-Logio Para achar os aplicativos certos para você Porque lembrando que ele está na tela sensível ao toque do Nintendo DS Então deixa eu só fazer uma coisinha Vamos inverter o cenário para dar um destaque maior a ele Ó, por exemplo, clicando aqui em cima Aparece todo o meu time, né? E aí eu não preciso ficar entrando no menu E eu sei exatamente como eles sempre estão em batalha E... É, beleza É só isso aí mesmo Isso aqui é um computador de passos Como vocês podem ver Ele está aqui, ó Vou resetar aqui Você vê que o personagem muda a animação ali Aí dá a impressão que ele está segurando o relógio Só para vocês verem mais de perto Deixa eu voltar ao Poké-Logio Passando aqui A gente tem a calculadora Que provavelmente o cara fez isso aqui, ó Um Mais um Mais um Foi exatamente isso que o cara fez Né? Deixa eu apagar aqui E pronto Eu vou deixar na hora mesmo Vamos voltar para a terra principal E recuperar a vida Na verdade eu não fiz nenhuma batalha Vamos começar a explorar toda a cidade Ou seja, fazer um monte de coisa inútil Pronto, aqui a cidade Já mostrando quais são os prédios importantes Que é, por exemplo, o prédio que está do meu lado Né? Então vamos começar por ele Então, que coisas interessantes Eu irei conseguir com vocês Primeiramente Patrício Outro Pokémon elétrico Eu não sei se aparece nesse começo Vamos lá Se você se perder E não souber o que fazer Fale com as pessoas Fale com todas as pessoas que encontrar Vá nos lugares Em todos os lugares que puder Se fizer isso Sempre encontrará novos lugares E desafios É o que eu estou tentando fazer agora Pokémon são criaturas maravilhosas E às vezes misteriosas Mas para os treinadores O que mais importa São as batalhas No final Tudo se resume a isso Né? Impressionante Tipo Nossa, não Um bandido está fugindo Rápido Vamos fazer uma batalha Pokémon para impedir Que ele fuja Você não sabe Alguns tipos de Pokémon Se evoluem durante a batalha Quando eles evoluem Pode adquirir Uma forma completamente diferente Não é exatamente durante a batalha No caso É depois da batalha Depois de conseguir Experiência Graças à batalha Então é Não foi tão precisa A informação A evolução Faz os Pokémon Ficarem muito mais fascinantes Os mistérios Da evolução Poderá o genial Professor Rovan Desvendários É É Acho difícil Porque tem muita coisa De evolução Principalmente o que é lançado Novo Nas próximas gerações Né? Professor Hanva Não estava estudando Com o Professor Cavalho Da região de Canto É Ele estava E é meio óbvio Que é o Professor Cavalho Porque gente Literalmente O Professor Mais famoso De todas as gerações De Pokémon Que nem o Red Ser o treinador Mais famoso De todos os Pokémons Né? E aí? Eu estou trocando Pokémon Com meu amigo Vamos fazer diferente Vai Eu fiz meu Pokémon Segurar um item Antes de trocar Isso faz o outro Treinador mais feliz É Dependendo do item Assim É Mas é item de graça Então normalmente É bom Olá criança Você sabe muito Sobre Pokémon? Não Ah entendo Você é bem informado Eu imagino que você não precise visitar a escola de treinadores então Mais a visite se tiver tempo Você pode descobrir algo novo É Algo novo E aqui O que que eu consigo? A partir daqui É ao Global Terminal Sua porta de entrada Para o mundo Desculpa Você não tem nenhuma Insígnia de ginásio Não pode ir ao Global Terminal Se não tiver nenhuma Insígnia de ginásio Beleza Já diminuiu E muito O que eu tenho que explorar da cidade Aqui a escola Qual é a descrição Primeiro passo Para os treinadores Se bem que esse aqui Que é o primeiro passo Pronto Agora vamos fazer o segundo E o terceiro Então Tá aí Vamos conversar por aqui E aí Pokémon pode segurar itens e usá-los Mas não sabe o que fazer com os itens criados pelos humanos Como poções e antídotos É Senão O Pokémon seria extremamente inteligente Eu escrevi uma redação em meu caderno Sobre ser um treinador perfeito Ok Pera aí Eu consigo ler? Tem algo escrito no caderno Vamos ver Pokémon são capturados usando Pokébórias Atrás seis Pokémons podem acompanhar o treinador O treinador é uma pessoa que captura Pokémon Treina-os E o usa em batalhas contra outros Pokémons A missão de um treinador é ficar forte E tratar os melhores treinadores nos ginásios Pokémon É praticamente ele resumiu todo o jogo Né? Tanto os treinadores como os Pokémons Devem aprender o seu ritmo Se tiver algo que não conheça Pode procurá-lo aqui Aí eu consigo interagir aqui Tá aí ó Está cheio de livros e coleções de fotos de Pokémon Continua só a coleção Tá aí São muitos livros e ilustrados de Pokémons É praticamente só isso Nossa É o verdadeiro conhecimento está na lousa E aí Nós aprendemos sobre os tipos de Pokémon hoje Como era mesmo Pranta é fraco diante de fogo Fogo fraco diante de água Água fraco diante de planta Ou seja, o famoso pedra, papel e tesoura Dos três iniciais E por isso que são esses três Existem outras combinações Que podem resultar nisso Mas Mas Não veio nenhuma na minha mente Nesse exato momento E vocês Faz pouco tempo que eu sou amiga De meu Pokémon Eu ainda não batalhei Então vamos batalhar agora Bora Eu quero tentar algumas coisas Antes que eu as esqueça Vamos lá Tá aí Bidoof level 6 Dando uma boa experiência Para o Shink ficar ainda mais forte Experiência para o Tintar Também ficar ainda mais forte Né Level 10 Chegamos ao segundo dígito É o terceiro dígito Vai demorar E muito Eu estudei muito Achei que podia ganhar É mas Não tem como Eu sou apelão Acho que nós poderíamos ter uma batalha melhor Se eu tivesse usado poções no momento certo É Ou você pode nunca usar uma poção Durante uma batalha Né Que ajuda bem mais Vamos fazer uma batalha É um jeito mais fácil de se aprender Bora Vamos Manda ver meu Pokémon Eita aí ó Vencido O Starryd level 6 Tudo graças a ability Deu causar o dano extra Além que o inimigo usou um ataque axe Né Ah Não pude ver os itens corretamente É porque você já usou um item Não sai pra nada Eu começo por aí Uau Você é realmente incrível Nós estamos todos os dias estudando Mas não somos vagas para você Sei que você saberá usar essa poção melhor do que a outra Peg Aí poção de graça Eu só não uso agora porque sento Pokémon Quando você usa uma poção é restaurado o PV do seu Pokémon Ser um bom treinador não é intimidar seus Pokémons Um bom treinador sabe como usar os itens ao seu favor Exatamente Ou seja, tudo depois da batalha Bom, de qualquer forma, deixa eu passar rapidinho aqui Só pra descargo de consciência Além que Eu não conversei com os NPCs daqui, né? Então vamos lá Primeiramente O mais importante Porque, gente, aí tá com um de vida Um de vida Até parece que eu vou ganhar uma batalha com ele com um de vida E level 6 Se tivesse o level maior eu poderia ter chance Mas level 6 não E aí Na sala da união Você pode falar e fazer drogas com outras pessoas Quando e com quem você quiser É só ir no segundo andar É... Não, valeu Por enquanto não Você sabia que Pokémon tem tipo água, fogo e planta? Contra os tipos têm seus pontos bons e suas fraquezas Né? É uma coisa que eu já sei E eu já falei disso antes O cara tá evitando, né? Mesmo que já tenha seis Pokémons Ainda pode capturar outros Eles são enviados automaticamente Para os PCs do centro Pokémon Bom, agora que você já sabe disso Pode continuar capturando mais Pokémons Eu vou aí só buscar os no PC do centro Pokémon Simples assim E o bom dele ir no PC do centro Pokémon Que ele já é recuperado instantaneamente Bom, de qualquer forma De qualquer forma Vamos pegar Conversar com mais NPCs E aí Que que é interessante que você tenha a me dizer Certo Tenho seis Pokémons em meu cinto Já sei o suficiente Só pode andar com seis Pokémons De novo isso aí E você? Pokémons caixam derrotando outros em batalha Tá, ele só tá repetindo o outro diálogo Tá Senhorzinho E aí? A cidade de Obelife foi construída no terreno Escobrido em uma montanha As pessoas e Pokémons da cidade de Orenburg Ajudaram na construção Beleza Então a cidade não deve ser tão longe assim também Tá, Pokémarch Porque é March Então não tem dois vendedores Por alguma razão misteriosa Tá O que que você vende? Ah tá Esse aqui vende carta Tá E a bola de cura Uma Pokébola medicinal Que restaura o PV do Pokémon capturado E elimina problemas de status Ou seja Capturou um Pokémon Bora já usar direto Sem passar no centro Pokémon antes Eu quero É porque assim Dependendo de onde eu capturava os Pokémons Pode ser útil Porque eu já uso e já treino eles Mas eu vou usar Vai Eu vou comprar só três Porque Eu não tô com tanto dinheiro assim ainda E às vezes pode Aparecer Pokébolas melhores Por exemplo Great Ball e Ultra Ball Mas eu sei que a Ultra Ball vai demorar também Tá E você vende os itens base Ou seja Pokébola, poção, antídoto e antiparalizante É Muda assim a corzinha Esse aqui parece mais um laranja E esse aqui tá Gramar um pouco mais forte Beleza Já vemos os itens E você Poções são importantes Mas às vezes é melhor Você evitar batalhas Se você evitar Pokémon selvagens Basta apenas usar um reperente Afinal se você não batalhar Seu Pokémon não perderá PV Mas também não ganhará experiência Ou seja Bora batalhar com todo mundo Ah mano Gastei todo dinheiro em algumas Pokébolas Eu deveria ter diminuído mais o PV do Pokémon selvagem Antes de jogá-la É Não adianta você ter um monte de Pokébola E não saber usar né A única coisa que você deve lembrar É de levar algumas poções Se todos os seus Pokémons esmaiarem Será terrível pra você também Né É uma forma de viagem rápida Pra o 100 Pokémon Além que se for contra o treinador Bem A gente perde um dinheirinho nisso também Faz falta Eu não lembro Sinceramente Tá Vamos continuar conversando Oi Eu sei que é um pouco repetido Mas você gostaria de entrar em um grupo? Se você se juntar a um grupo Poderá ajudar e competir com outros membros É muito divertido Quer participar? Tá Vamos mudar informação Quando você forma um grupo Ou entra em um grupo Tense de visitar a Sala da União Quando você corta com os membros E você será integrado Quando você está no mesmo grupo Os eventos poderão ser simultâneos É muito mais divertido jogar em grupo Qualquer um pode fazer um grupo E todos podem participar Espero que você recrute muitos amigos E se divertam juntos É Detalhe que é nem entrar em um grupo É criar um grupo É opção Vamos só sair mesmo É uma pena E sair coisas do online Que obviamente não vou conseguir explorar Você me viu na TV? Eu estava em uma entrevista Não Aqui a TV então É De um benefício de TV A divertida emissora de TV É E Tem um cara barrando minha passagem O qual Só vai ficar Car falando coisas do Poké-Logio Bom Ali tem um item embaixo Quando você convive com os seus pokémons Aos poucos eles se tornam amigáveis Né Porque também tem um sistema de amizade Para você evoluir alguns pokémons Se eu lembro bem O Ivi é um desses pokémons Se você faz amizade no dia E ele vira o Esper Ou se faz amizade à noite E vira o Umbreon Aqui É Só uma pedacidade de novo Mostrando que aqui é um outro edifício importante E aqui é Acompanharia Poké-Logio Relógio Os pokémons para todo mundo Bora Para eu conseguir algum aplicativo novo E aí Pode ser certeza que vou continuar a desenvolver aplicativos para o Poké-Logio O Poké-Logio evoluiu assim como os pokémons Quer dizer que ele vai ter um limite também Essa é a companhia Poké-Logio Nós somos um negócio de família Mesmo assim já somos bem grandes Né Olá Eu sou o presidente da companhia Poké-Logio Estou desenvolvendo um novo aplicativo para o Poké-Logio Ponte para obter quando você conseguir uma insígna de ginásio Porque coincidentemente eu vou terminar assim que você terminar de batalhar e conseguir a insígna Né Ei, você gosta de assistir TV, Detetive e Poké-Logio? É um programa Quando vejo esse programa me dá muita vontade de usar meu Poké-Logio Porque obviamente todo mundo da companhia deve ter um Poké-Logio Olá, eu sou da Zubeliftv Que tal me conceder uma entrevista rápida? Eu sou famoso? Agradeço muito Não vamos perder mais tempo Qual aplicativo do Poké-Logio você mais usa? Relógio digital? Entendi Será porque coincidentemente eu deixo no relógio digital 100% do tempo? Talvez O que você pode dizer sobre o aplicativo do Poké-Logio digital? Aí eu vou em... Aqui eu escolho me parava Pokémon, Pokémon 2 Tá Tá, do treinador Estilo, saudações, pessoas, sentimentos, união Tá, eu acho que o melhor aqui vai ser o pessoa Porque o motivo é deixar a hora pra vocês saberem em que hora eu faço as gravações dos vídeos Né Aí quando tem um corte muito grande Vocês já vão saber também disso Então eu vou colocar a pessoa Adulto, aliado, tio, garoto, irmão, família, amigos, moça, garota, vovó, vovô, ele, ela, crianças Eu acho que começou a repetir Bom, você começou a repetir? Tá, peraí Eu acho que não repetiu não Rival, irmã, aquele, você É que vocês sabem mais sobre mim Então vamos deixar você Então é isso aí Você Confirmar Sim Obrigado por compartilhar os seus pensamentos conosco Essa entrevista aparecerá no nosso próximo programa de TV Não se esqueça de nos assistir É, eu vou esquecer Eu sei que eu vou Bom, subindo aqui E aí Nossa, outro que gosta de fugir Vamos tentar pensar como um treinador para criarmos os aplicativos Beleza, faz bem Peguei alguns pokémons Partilhisto e Crefairy E aí, cara Relógio Pokémon Ou simplesmente Pokélógio Acha que é um nome legal? Eu gosto Enfim, sou pai do presidente da companhia Pokélógio Pokélógio não é um nome nem um pouquinho ruim Né? Às vezes eu tenho que pegar, parar e me concentrar para ver se eu estou lendo Pokélógio ou Relógio Pokémon Meu marido é o presidente Nós começamos em uma pequena oficina e fazíamos o que a gente gostava Agora estamos fazendo algo que o mundo todo gosta Imagina só De uma pequena oficina para uma construção com três andares Né? E aí Mais um que gosta de evitar Você tem um Pokélógio? Há um modelo para garotos e outros para garotas São de cores diferentes E a 10 que um não seja mais caro que o outro só por ser rosa Tudo bem Todos criam aplicativos para o Pokélógio Você encontrará várias pessoas que criam aplicativos para o Pokélógio Nos PCs você encontrará informações sobre os aplicativos do Pokélógio A primeira tem que encontrar as pessoas que fazem aplicativos para o Pokélógio Espera aí Isso aqui é um PC A descrição dos aplicativos do Pokélógio Sobre qual aplicativo você gostaria de ler? Tá Conta passos O Conta passos Conta todos os seus passos Uau Toque no touch de escano Por exemplo isso aqui ó Pronto É só para demonstrar como eu gosto de ficar andando para lugares aleatórios Bom vamos sair por essa porta daqui E é isso aí Eu acho que já interagei com quase todo mundo Lembrei Tem mais uma construção que eu tenho que ver Que não é essa aqui Por motivos jovens Então vamos lá Isso aqui é o que? Subelive condomínios Inquilinos queridos Beleza Olha só aí De fato sumiu daqui Eu deveria ter conversado com ele Droga É tudo bem Daqui a pouco a gente encontra ele de novo Eu espero Ah seu Pokémon é tão fofinho Aqui Dê isso para ele Garra rápida Aí item de graça Bora Então coloquei a garra rápida em itens O Pokémon que segura a garra rápida Ataca primeiro Mesmo se for um pouco mais lento que o adversário Outros itens podem ser úteis se um Pokémon segurá-los Tente encontrar outros itens para seus Pokémon segurarem Estou até parecendo uma professora Ou algo parecido Né Então naturalmente a gente vem aqui Mochila A melhor fazer assim Porque eu chego mais rápido Daí ó O item que pode ser segurado O Pokémon que segura essa garra Pode atacar primeiro Ou causou na mente Porque infelizmente não é sempre Então vamos lá Naturalmente eu vou dar para o Shinx Porque ele é o meu Pokémon mais lento Olha nisso Ele já está level 7 Será que continua? Não Acho melhor continuar com ele Pelo menos até ele pegar um ataque elétrico Depois eu vou voltar a usar o Chinchar Para o level 10 Depende do que vem primeiro Oi criança O que achou do meu Poké-Logio? Esse é o novo Madero que lançou E é claro que eu consegui imediatamente É claro O treinador não seria nada sem um Poké-Logio Quer dizer que todo esse tempo Eu sempre fui nada? Porque eu nunca tive um Poké-Logio? Quer dizer que todas aquelas outras séries de Pokémon Das gerações anteriores Eu não era nada? É Fazer o que? E aí Você comprou algumas Poké-Bolas ou cura no Pokémart? É engraçado que eu comprei a Poké-Bola de cura mesmo né? Uma Poké-Bola de cura cura imediatamente um Pokémon que foi capturado com ela Esquecer que você pode capturar um Pokémon e usá-lo imediatamente É claro que se tiver 6 Pokémons com você Isso não será muito útil É que é um detalhe bem importante Mas eu só tenho 2 por enquanto Gosto dos movimentos dos Pokémons É bem divertido ver-os lutar Quando os Pokémons ficam bem mais fortes Eles aprendem novos movimentos Cada movimento novo que aprendem a luta Fica ainda mais divertida Mas você só pode ter 4 movimentos Então É bom você pensar bem em quais movimentos Você irá manter em cada um de seus Pokémons Além de outros movimentos que você é obrigado a ter Para poder seguir com a jornada Falando de seguir com a jornada Não tá aqui a placa Não tá aí É Acho que aquela região aí que tá bloqueada Deve ser a cidade da alegria Bom Eu sei que o caminho que eu tenho que fazer é aqui Por causa do mapa Mas Mas Vamos recuperar os Pokémons antes Só pra garantir Além de efeito de transição né?